Tem um extenso histórico de resultados. Foi medalista de bronze individual nas Olimpíadas de Londres. Foi campeão mundial em 2011 e foi vice em 2014. Grande nome da ginástica, Daniel Leib. Inicia a prova na parada de mãos. Aí já um elemento de alto grau de dificuldade, vai o apoio de uma das barras. E agora começam os movimentos em suspensão. Uma pequena falha aí. Agora sim, um giro com uma pirueta e meia. O mortal com meia volta entre as barras. Passa a parte superior da prova. Movimento em suspensão. Saído em duplo mortal pra frente. Cravado novamente, o técnico vibra, pula ali no fundo. Ele é padrasto do atleta que tá competindo. Então tem esse carinho todo. Eles são uma dupla aí de longos anos. Comemora muito. Ele ali um pouco sem graça, de tão feliz que tá o treinador. É, ele ficou vermelho ali no sem graça. Tá acostumado já. Ele que é campeão mundial nessa prova. Ano passado foi vice também nas paralelas. Então tem um, como a Daiane disse, um currículo extenso nesse aparelho. Não apresentou a melhor prova que podia hoje. Mas passou bem. E aí o treinador e padrasto tem todo um jeitinho ali, né? Tem até um boa sorte. Jogou um beijinho com as boas, assim, pra dar mais sorte pro Daniel Leiva. Realmente o trabalho de uma grande dupla, né? Não só tem uma dupla torcida ali, ele como padrasto dele e como treinador também. E aí você vê toda a alegria. Chega a contagiar, né? As pessoas que estão em volta. É, tá, mas mostrou ali uma grande felicidade, uma grande alegria. Ele tá todo envergonhado, né? Por causa da reação do padrasto, padrasto treinador. Vamos ver a nota dele. Aí o momento de duplo mortal pra frente na saída, cravado. Comemora porque sabe que foi a parte mais importante da prova, a expectativa do treinador e muita vibração com a prova do americano nas paralelas. 15 e 300. Ele fica no quarto lugar. Você achou justo esse resultado aí pro quarto lugar? Ele acabou sofrendo um erro ali no meio da prova, então não conseguiu completar a melhor série que podia. Repetiu o erro que teve no primeiro dia das classificatórias. Então, a gente fala, tá no início da temporada, ele conversa ali com o treinador pra tentar entender qual foi o erro cometido.